No dia de semana foi que meu Jesus orou Se intrigando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para nos levar Para a maior das provações Cante comigo Ele carregou a nossa cruz Por bem, os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar naquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele carregou o clamor Ele carregou a nossa cruz Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Ele carregou o clamor Ele carregou o clamor Pede ao Pai que lhes dê 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 o clamor